Na quinta-feira, o Roda de Entrevista em homenagem ao Dia Internacional da Mulher recebe Séris Slessarenko, a primeira mulher a representar Mato Grosso no Senado Federal. A luta das mulheres nunca foi fácil e vem de muito tempo. Séris foi a única mulher na história de Mato Grosso a cumprir todo o mandato. Quinta-feira, ao vivo, às 21 horas, aqui na TV Mais, por você. Mato Grosso